O Senhor é lá, será de um jeito que ninguém vai conhecer você Vem ficar alto e longe, se perguntar será que é ele Você vai esconder, eu estava já parando, Jesus me levantou Na minha que Jesus te dava esforça, na minha que Jesus provei o mal O bairro pode ir, só está dançando, mas dentro de sangue ele vai passar Na minha que Jesus te dava em pramento, na minha que ele pega o sol pra dentro E está tirando os perfeitos do caminho, só pra você passar Vem, não manda, descansa e anda Vem, não manda, descansa e anda